Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje estou aqui para dar uma dica para você que tem conta aí no Playstation Que é como você colocar as suas próprias fotos no seu perfil do Playstation 4 É isso aí, a gente está acostumado a utilizar igual eu aqui, tem um elefantinho azul para me representar lá no Playstation 4 Mas você não precisa fazer isso, eu tenho uma foto minha já aqui né, esse elefantinho azul sou eu na vida real Então está aqui, mas não, você não precisa, você pode ter uma foto sua mesmo aí né Você pode ter uma foto de você aqui no Playstation para representar você no seu perfil Para você fazer isso é muito simples, você vai ter que acessar o site aqui do Playstation tá Pode acessar no celular ou aí também no seu PC O link está aí na descrição, o primeiro link da descrição E aí quando você acessar aqui você vai logar bonitinho, vai ter uma coisa aqui no canto superior direito escrito iniciar sessão Entra lá, faz o login aí com a sua conta do Playstation tranquilo Depois você vai ter que clicar aqui no elefantinho tá, no caso vai ter aí a sua imagem de perfil Vai clicar nele, vai abrir isso aqui e você vai clicar nele de novo, tá vendo aqui ó Vai clicar nessa aba aqui de cima onde está o seu nome ali com a sua Playstation Plus Clicou aqui, você vai ser redirecionado para outra aba aqui Tá vendo que tem o meu perfil aqui bonitinho E aqui quando você entrar vai ter todas as informações aqui, amigos e tal Você vai ter que clicar aqui em editar perfil Quando você clicar aqui você vai ser redirecionado aqui para essa tela, tá vendo Tem tudo aqui bonitinho, perfil na PSN Você pode mudar o seu ID online, pode mudar o seu nome verdadeiro Pode mudar várias coisas aqui Mas o que interessa a gente hoje é a foto do perfil Tá vendo aqui está o meu elefantinho azul E é muito simples, você vai clicar aqui em editar Bonito, beleza Vai estar aqui, alterar foto E pronto, você vai escolher uma foto aí no seu computador Ou no seu celular, tá Se você estiver no celular vai abrir aí a página de downloads aí Ou de fotos do seu celular Bonito, beleza Clica aqui, procura lá o que você quer Eu quero achar aqui ó Vamos botar aqui do meu emblema do meu time de futebol aqui ó O PES Lossophers FC É isso aí, você clica aqui Bonitinho, você pode ajustar ó Pode dar um zoom Deixar bonitinho aqui, é grandão ó Sim, suave, maroto Dá o salvar, dá o sim Dá o sim, não é o do Street Fighter, tá E é isso aí, pronto Sua foto de perfil foi salva Tá aqui, eu botei essa imagem Eu posso mudar o avatar se eu quiser aqui também depois, tá Mesma coisa, tá A gente pode trocar aqui o avatar do jeito que a gente quiser Tem vários aqui Incluindo os que você já comprou aí na sua conta Como você pode ver aqui, né Tem avatar pra caceta aqui Então você pode procurar aqui o que você quiser Mas o que interessa é a foto do perfil Eu deixei ali bonitinha Pra ser representado por mim E pronto, agora eu sou representado em todas as plataformas Com esta fotinho bonitinha, beleza? Então você pode botar a foto sua Foto do seu gato Foto do que você quiser, rapaziada É isso aí, bota o que você quiser E pronto, você vai estar representado do seu jeito aqui no Playstation, beleza? Então é isso aí Por hoje era isso Uma dica simples, boba Mas que pode aí ajudar você A se sentir melhor Sei lá, com a sua conta Beleza, pessoal? É uma besteirinha Mas é uma besteirinha que às vezes a gente gosta de mudar Pra dar uma personalizada no nosso perfil, né? Mas é isso aí Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais Não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation Playstation Playstation